Pastor John Quilira de Araújo, né? Preso. A função do STF é avaliar a constitucionalidade das leis, certo? E o STF entendeu que cada prefeitura e cada governo de estado tem autonomia para decidir. Se a prefeitura Itacoatiara não decidiu que o culto é essencial, o culto não é essencial. Eu não posso fazer nada. Está o final do sábado? Está na vida, pastor! Está aqui o decreto da prefeitura. Ele se vazia no decreto do governador do estado que direciona o pé primeiro, direciona o álcool em gel, as máscaras, a pia de lavatório e todas essas medidas estão sendo cumpridas aqui. Inclusive o senhor está causando condenação também. Vamos lá. Para, Paulo. Para, Deus. Aleluia. Não vamos parar na cadeia, Luiz. Não, calma, ninguém vai tocando o seu paixão. O seu paixão não está resistindo nele, ele está de porra. Ele está colaborando. É que, gente, o povo chorando, é... Aí vai o carro dele. Não pode. Não, senhor, por favor, pelo menos isso. Por favor. Pessoal, quem está unido, mora se unir aí, pessoal. Quem é da frente, mora se unir aí, ó. Quem é da frente. Cadê os clientes agora? Cadê os clientes? Por favor, gente, eu quero levar o nosso pastor preso, ó. Né? Aqui, ó. Sabe por quê? Está aqui, ó. Esse aqui foi... Esse aqui foi reconciliado, porque ele é ex-homem sexuante daqui também, né? Tudo por causa daquele homem ali, né? O homem usado por Deus. Aqui, ó. Policial, tudo esperando o pastor John, né? Neste momento, aqui, ó. Obrigado. Olha aí, o filho do pastor John lá no dele. Ninguém vai largar o pastor, né? Todo mundo de mão dada, os doze do pastor, tudo atrás dele. O pastor vai no carro dele. Vamos levar o pastor? Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu não posso não vir. Ah. Nós também. Nós também. Gente, já tem algumas pessoas na região da delegacia esperando ele lá. Essa coisa que estão me acusando. Você já sabe agora. Deus vai lhe ajudar, pastor. Não vai ser ninguém que vai lhe parar só lhe fazer a obra do senhor, não, pastor. Eu aproveitei assim. Tá quinta, né? O senhor não vai na viatura não. Aonde vai no seu carro. Cadê um filho? Quero pegar o pastor. Por favor, a gente não vai. Não, não, não. Isso aí. Não, não, não. O pastor, não. O pastor, não. O pastor, não. O pastor, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Os jovens, né? Os irmãos da igreja não querem deixar o pastor entrar dentro da viatura. Não, não, não. Deixa ele fechar. Deixa ele fechar. Deixa ele fechar. Calma, desce. Calma, desce. Calma, desce. Desce dele com o pai dele. Ele tem que respeitar também um filho do pastor. Ele tem que respeitar o filho do pastor. Ele tem que respeitar o filho do pastor. Senhor pai. Pais. Pastor, você pode me acusar a mão maior. Não, eu não. Não, eu não. Não, 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 não. Vamos, não acompanhe. Não, eu não. Vem cá. Não vai comigo, 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 não vai comigo. Vai comigo, senhor. Agora fale para eles nem saltarem aí. Eles podem ficar. Agora eu vou com o filho não, pastor, não deixa o filho. Não, deixa o Brasil, vai com ele, vai só um. Não, não toca. Aí não, pastor, aí é bonito demais aí, bora junto com o cabrão. Eu vou lá, bora, bora, bora. Eu vou lá, bora. A gente mandou que poderia uma pessoa com ele e eu vou fazer. Tá acompanhando. Vai no seu carro lá, irmão. Irmãzinho, bora no carro, irmão. Põe gentileza, põe gentileza. Põe sua moto lá no seu carro. Irmão, vocês vão pagar tudo o que vocês vão fazer. Vocês vão pagar, entendeu? Porque quando a mão de Deus pesar em cima de vocês, irmão. Tio, amor de Deus. Como a gente dá trabalho para vocês, vocês não precisavam. Tio. Agora como a gente somos libertos, é dessa forma. É dessa forma que vocês vão. Entendeu? Cadê? Cadê o carro? Sente, por favor. Compartilha. Meu rapaz, eu não estou sendo preso. Tio, tio, estou sendo preso. Daqui é um monte de viatura. Os irmãos estão todos chorando. Por favor. A gente está indo para a delegacia. A gente está indo para a delegacia, gente. A igreja vai ser lá, rapaz. Vai ser lá, rapaz. Vai ser lá. Vai ser lá. Vai ser lá. Vai ser lá na frente da igreja. O pessoal está indo tudo para a frente da delegacia. Adorar a Deus para lá. Né? Hã? Ei, quem é que vai para lá? Cadê Dinara? Onde vai ser lá? Onde vai ter lá?